Para começar agora o programa número 1, estou trazendo aqui uma novidade do passado, ou seria do futuro? Não sei. Bom, para começar, vou dar uma chance para você adivinhar o que é isso que eu estou usando aqui. É um boneco, acertou. Da onde que ele é? Primeira dica, não, não é nenhum boneco da parada gay. Sei que ele tem toda uma firula aí, mas não é isso que vocês estão pensando. Bom, segunda dica, não é o boneco do Kiko, não é. Parece, mas não é. Ele é coloridinho, igual, mas não é a mesma coisa. Isso aqui, para quem é fã, sabe o que eu estou falando. Isso aqui é o boneco que tem no De Volta para o Futuro 2. São poucas pessoas que têm. Essa é essa fã, meu. Quem mais fã, que comprou essa porcaria que fica brilhante e não dá para usar no meio da rua. Que vão achar, ou vão tentar roubar o boneco, ou vão achar que ele é um idiota. Mas isso aqui, cara. Isso aqui é um item de colecionador. Foi importado dos Estados Unidos por um amigo meu. Ou melhor, por um primo de um amigo meu. Não está mais à venda no site oficial, que é um site do Mirage Caps. Eu não sei se vai dar para ver aqui alguma coisa. Mas o objetivo desse programa é isso. É falar sobre De Volta para o Futuro. Esse é um boneco único. Nem todo mundo tem aqui no Brasil. A continuidade que vocês estão vendo ele. Não sei. Talvez outras pessoas tenham. Mas eu não conheço mais ninguém que tem esse boneco aqui. Então é um item muito legal. Eu, obviamente, guardo ele com carinho. Para que ele não estrague. Então se você colocar ele aqui, você pode notar que ele tem múltiplas cores. E ele representa com dignidade, arqueologia. E tudo que tinha de bom na época dos anos 80. A propósito, eu vou trazer outros itens de colecionador aqui. Para vocês. Antes de trazer esse item, como fã antigo, tenho uma crítica a fazer com relação aos DVDs que foram lançados aqui no Brasil. Pela Universal do Brasil. Eu estou falando da igreja. Estou falando do estúdio aqui, que é o representante dele. E é com relação a dublagem, que foi modificada, foi feita uma redublagem. Porcaria de uma redublagem. Muito respeito para quem é fã original. Quem é fã, provavelmente viu na época que passava na Globo, com a dublagem BKS. E gostaria de comprar um produto com o mesmo som que ele ouviu quando era criança. Quem quer comprar esse DVD de um aplicativo, normalmente é fã. O fã quer ouvir, quer assistir, devido a infância dele. É que nem mudar a voz do fica-pau, velho. Não faz sentido. As pessoas não assiniram, entendeu? Existe um fator aí para comprar um box, que é o fator favorável. Quem compra isso, espera encontrar o mesmo produto que tinha quando era na infância. Então eu fico muito puto, muito indignado com o que fizeram aqui. E eu não, como colecionador, eu não tenho o box nacional. E não recomendo a ninguém comprar. Quem puder, quem ainda não comprou, porque vai no embalo e já compra uma condolança. Não compre, entendeu? Esse item. Por quê? A não ser que você só se importe com ouvir em legendado. Mas eu, por exemplo, tenho muitas recordações desse filme. Com a excelente imagem brasileira que foi ter. É um trabalho que eu reconheço e aplaudo os reguladores brasileiros. E infelizmente, a Universal aqui, Pictures, do Brasil. Eu mandei várias cartas tentando, protestando contra isso na época. Não, quero que lance, que lance. Poderiam ter feito como DVD da Paramount, do Coutinho da V2A. Que lançaram com a mesma voz. Primeiro eles lançaram um DVD sem a dublagem original. Depois eles fizeram, refizeram isso. Corrigiram o erro. E colocaram a voz da dublagem original no Coutinho da V2A. E o do Divaldo Pro Futuro, que eu sou hiper, mega fã da tecnologia. E o do Divaldo Pro Futuro, que eu tenho que contar com o Pika, o VHS, que eu ainda tenho. Que é por isso que nós estamos assistindo esse programa. Que é um programa de suas antigas, sobre qualquer coisa do passado. E da internet, que eu consegui esse áudio antigo, bacana. Agora eu vou trazer outra novidade pra vocês. Essa daqui, é a réplica do Divaldo Pro Futuro 2. Vocês vão perceber que eu gosto muito do Divaldo Pro Futuro 2. Mas todos os três filmes são excelentes. Isso daqui foi trazido via um irmão, de uma amiga minha. Como presente da minha namorada no dia do namorado. Se ficou claro, aí ficou meio confuso. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Acho que é meio complicado, até por causa do... Pra dar aí o zoom do nosso cameraman. Ele vem com um suporte, né? E vem com os parafuguinhos pra deixar ele preso aqui, de sustentação. É uma réplica muito boa, maravilhosa. Vem com todos os itens que inclui aí o DeLorean, né? Do filme. Ele abre as portinhas. Vamos lá, vamos tentar abrir aqui. Ele abre as portas. Vamos lá pra ver. Ele abre o capô. Igual no... No carro original mesmo, o bagageiro do DeLorean fica na frente. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Aqui ele tem o... Eterfusion, né? Que é o lugar onde você coloca lixo pra ele poder viajar no tempo. A placa... Out of time. Out of time. Trecobanjo. Vai me pegar. E... Não sei se dá pra ver aí dentro, mas tem todos os detalhes do filme, né? Então tem os circuitos do tempo... O... Dá pra ver, acho que de repente aí o... Capacitor de fluxo, que é o que possibilita viajar no tempo. E ele tem um diferencial dessa réplica que eu quis. Né? Que eu fiz questão, que era do dois. É que ele tem um... Um conversor aí das rodas dele, né? Pra que você possa deixar ele na estante. Então ele vai... Como se ele fosse voar mesmo, né? É uma réplica... O único detalhe dessa réplica que eu... Sim, tem um ponto a questionar, né? É que... Devido a esse conversor das rodas... Ele é feito simplesmente pra ficar parado. É um carrinho pra você deixar... De enfeite. Óbvio. Até pelo peso dele, é ferro mesmo, então... É... Ele tem que ficar de enfeite. Mas se você quiser... Dar... Uma rodada com ele aqui... No... No solo, né? Na sua estante, você não vai... Não vai sentir firmeza, né? Porque as rodas, elas não são... Tão firmes. Isso é uma réplica da Sunstar. Na escala 1x18. Foi comprado via Amazon. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar facilmente esse... Esse modelo, né? Existem outras marcas aí da Diamond. Que é a escala 1x15. E ele vem com algumas coisas a mais. Eu não sei se é de ferro também. Mas ela... Tem algumas questões aí que... Tem sons, né? Ele... Ele solta umas luzes aqui em volta. É uma escala um pouco maior. Eu queria... Nesse tamanho. Existe uma outra aí da UL. Acho também que é 1x24. Que é um pouquinho... Menor que esse. Só que, por exemplo, na versão 2... As rodas, elas não são reclináveis. Esse aqui... Um item excelente de colecionador. Tudo de volta para o futuro. Espera aí. Esse aqui é um outro item... Para colecionador também. Que está saindo agora. Esse aqui é fácil de você encontrar. Olha a dica... Do programa Antigo Vizor. Dica sensacional. Qualquer loja que você for agora... Procurar aí... De importados. Que tenham carrinhos. Você vai poder encontrar... O Hot Wheels. Na versão do DeLorean. Do De Volta para o Futuro. A escala dele aqui não fala. Mas talvez seja... 1x64. Alguma coisa assim. E... Tem outras versões do DeLorean disponível também. Então... Tem... Porque esse aqui é bem específico do filme, né? Você pode ver que ele é modificado aqui na traseira. Mas existem... Outras versões dele em dourado. Que não é tão legal. E também tem uma versão do carro mesmo. DeLorean. Sem ser a versão do filme. Vamos abrir aqui com exclusividade. Para você. Aqui. Espero aqui. O cameraman esteja gravando. Se não tiver não dá para refazer isso aqui. Olha meu Deus que emoção. Aqui. Aberto. Então esse aqui é a miniatura. Hot Wheels do DeLorean. Vale a pena. Vale muito a pena para quem quer ter. Você vai pagar baratinho. Em torno de 5 reais. Se você iria correndo agora comprar o seu. Para for na sua mesa do escritório. Ou levar de repente até como chaveiro. E aí. Fazer inveja para o seu amigo. Que é muito fã de Back to the Future também. Tenho certeza. Muitas pessoas mesmo que nem é fã também adoram esse carro. Ele é um carro... O conceito dele né. De abrir as portas para cima. Foi muito revolucionário na época. Agora um outro item. Ops. Que foda que a gente. É isso aqui. A trilha. Sonora. Em CD. Do DeLorean. DeValto para a Futura. Hoje em dia ninguém mais tem CD. Isso aqui para muitos não vale mais nada. Porque o cara vai lá e baixa tudo. Eu mesmo dificilmente compro mais CD. Mas esse aqui. É um item muito especial para mim. Porque foi meu primeiro. CD. Que eu comprei. Quando lançou o aparelho de som né. Que tinha esse revolucionário. Toca CD. Então é um item. É. Realmente de colecionador. Hoje né. Você tem um encarte dele. Coisa que é legal de você comprar coisas originais é isso né. Não sei se vai dar para ver. Você tem um encarte com algumas fotos. Back to the Future. As músicas são do filme 1 né. The Power of Love. Tem a trilha original. Toca no fundo né. A clássica. Tem o Johnny Be Good. Tem as canções que tocam. Quando ele está dormindo. Ou quando ele está na festa lá com o pai dele. É um item. Realmente. Muito bacana de ser guardado e preservado aí. Então. Por hoje é só pessoal. Espero que você tenha gostado. Olha o movimento de cabeça de novo. Esse é o programa Antigo Visor. Esse é o primeiro programa. O número 1. Vão surgir outros. Com certeza. Com pessoas. Convidadas. Com pessoas vistas. E. Espero trazer coisas diferentes. Debates interessantes. Que tem muita porcaria também por aí. Mas. Esse programa é especial. Porque ele vai levar você. De volta. No. Porão. No. Péu. Pó. Pó.